E aí camboi do YouTube, tranquilo? Desculpa deixar vocês aí sem vídeo por um bom tempo. Deixa eu te falar por quê. Tá vendo aqui? Agora olha aqui. E agora olha aqui. A corrente. Pois é. Por isso vocês estão sem vídeo. Tô esperando a peça chegar, cara. Tive que fazer de novo a ordem daquela peça inteira. E agora a novidade por dentro da garagem vai começar de novo. A série por dentro da garagem com uma Shadow. Uma Shadow, uma Honda Shadow 750 Ace. Eu já fiz algumas coisas que eu não faço, já mandei fazer. Tá certo? Então, isso tudo aqui vai voar. Vai voar. Vai ser tudo preto, alguns pretos aí. Pá! Vocês vão ver ao decorrer das modificações. Agora eu vou tirar essa peça, certo? Porque eu vou cortar ela aqui. Vou pintar preto. Vai trocar os amortecedores. As amortecedoras vão ser preto. Tá? As pedaleirazinhas vão entrar pretas. Vou trocar o filtro do combustível. As borrachinhas eu vou comprar. Já comprei nova. Tá? Não precisava, mas eu comprei só pra make sure, né? Pra ver que estava boa mesmo. Não estava, não sabia. O acelerador, o guidom, o guidom e essa frente toda vai sair. Esse rádio aqui vai sair. Pior que ele pega, hein, gente? Pior que ele pega. Aqui tem que ligar o... Tem que ligar a chave ali. Esse é um rádiozinho, ele pega. Então, deixa eu mostrar a cor que vai ser. Já mandei pintar. Que coincidência, né? Tudo cinza. Tá tudo pintado aqui, ó. Olha as peças dela aqui, ó. Guidão. Né? Olha a largura do pneu. 200. Não vai ser aquele fininho, não. Vai ser esse. Então, tem um monte de pecinha aqui que vai entrar lá. A belle aqui, ó. Vai entrar essa belle aqui, ó. Já derrubei a peça pra arranhar a peça. Putz, merda. Vai entrar aquela peça ali. Entendeu? Essa bellezinha. O paralama traseiro já tá cortado. Pra entrar com o filetezinho que vai ser o Thelite. A luz vai ser essa daqui. O paralama ali. Né? O filtro de ar. Esse é o filtro de ar. Corre. Jogo de tração, corrente. Tá tudo ali. Então, a gente vai vendo no decorrer aí da... Da série. Vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer. Porque eu não tenho... É... A paciência e não vou ter o tempo. Entendeu? Então... Vocês vão ver pronta. Hoje esse vídeo é só pra mostrar... Ela... Ela nesse jeito aí. Eu vou botar... Anexada ao vídeo. Como ela era. Eu comprei as manetes pretas. Só a manete preta. Esse aqui vai ficar dessa mesma cor. Tá? Os retrovisores preto. O guidom preto. O cachimbozinho preto. Maior. Um pouquinho maior aqui. Porque o guidom vai ser reto. Entendeu? E o guidom vai ser menor. Eu vou tirar essa parte cromada. Vai ficar só a caneta. Vou mandar pintar as bengalas. Vou pintar. A bengala eu acho que eu vou pintar. Essa roda dianteira eu vou ter que trocar. Porque ela tá empenada. E eu vou ver se eu consigo um aro. Essa daí é um aro 17. Provavelmente eu vou ver se eu consigo... A mesma roda pra... Manter o pneu. Entendeu? Daí vem. É uma Honda Cheron. Certo? 2003. Eu peguei ela muito baratinho com um amigo meu. E ainda mais facilitado. Ele tava precisando. Eu também tava querendo. Aí juntou o útil ao agradável. O escapamento já é um cobra. Já é um diretão. Não tem como eu ligar ela agora. Porque ela tá sem o tanque. Tá sem combustível. Então... Vocês vão ver aí umas modificações que vai ficar. Simples. Mas que vai ficar bem legal. Vocês vão tirar pela própria... Pela... Pela imagem. A foto que ela... Eu vou botar anexada a foto. E vocês vão ver como é que... Como é que ela era. Entendeu? E... Vão se impressionar um pouquinho. Tirar essas coisas aqui. Os adesivos que... O pessoal bota uns adesivos que não tem... Não tem... Base. Fazer umas pinturas nela pra poder... Cobrir mais. O motor vai ficar cromado. Algumas peças vão ficar cromadas. Mas outras não. Vou tentar botar o máximo de preto possível. Eu quero o preto com o cinza lá. Dela. Sim. Vê o banco que eu mandei fazer com o neto. Um amigo meu. O cara trabalha aqui. Deixa eu... Não vou mostrar ele agora não. Vou só... Pôr ele lá. Pôr ele aqui. Pra vocês terem uma ideia. Como é que vai ficar. Não é não, filha. Olha o banco, velho. Hi, hi, hi. Neto, meu irmão. Valeu, bicho. Vai ficar show demais. Caraca, velho. Lindo, velho. É isso aí. Pineuzão 200. Vai entrar aí. Ela vai ficar linda. Vai ficar simples e bonita. Não investir muito dinheiro. Deixa eu calcular. Quanto eu gastei não. Não vou dizer quanto é que eu comprei ela não, tá galera. Porque tem muita gente que assiste o vídeo aqui. E depois que ela estiver pronta eu vou vender. Né. Vou comprar outro e fazer de novo. Eu gastei... 800 dólares. Pra fazer o que eu... Quando vocês verem ela montada. Vocês vão ver o que é 800 dólares. Sabendo fazer. Muita peça eu comprei no Ebay. Demorou muito porque veio da China. Ah, ali você só compra a peça Xing Ling? Cara, velho. É claro, porra. É mais barato, meu irmão. E faz o mesmo efeito, cara. Ah, mas fomos aí. E os meninos estavam me doando aqui que a peça quebrou porque era Xing Ling. Não, cara. Foi porque... Ela é folgada, porra. O... Isso aqui é folgado. Ele é folgado um pouquinho. Alguém foi com a chave ou sei lá que porra foi. E apertou. E aí estrangulou o parafuso. Resumindo. O parafuso quebrou porque eu dei torque. Eu dei... Eu tava a 60. Fui puxar pra... Os caras passaram por mim a mil. Eu fui puxar. Quando eu vi a corrente caiu, porra. Aí pronto. A minha sorte foi que eu não tava numa curva. Numa saída de curva. Senão eu tinha caído, eu acho. Talvez eu tivesse caído. Dei sorte. Mas é isso aí. Isso aí é o primeiro por dentro da garagem. Só explicando como é que eu vou fazer as paradas aqui. Certo? Hoje eu só dei uma lavadinha nela pra começar a desmontar. Porque eu vou desmontar. Vou tirar os escapamentos. Que eu vou pintar. Tirar o amortecedor. Vou deixar ela pelada um pouquinho. Sem roda. Sem nada. Eu vou deixar ela ali porque... Eu... É... Por enquanto eu não vou tirar roda agora não. Porque eu não tô com o stand do macaco que vai embaixo dela aqui. Eu não sei como é que eu vou improvisar. Eu vou ver o que é que eu vou fazer. Pra poder fazer isso aí. Entendeu? E aí... Começa... A segunda parte. A terceira parte. Daí eu acho que vai ser umas quatro ou cinco partes dela. Ou talvez menos. Vai depender da minha coragem aí. Beleza? Valeu galera. Tamo de volta aí. Sim. Depois eu faço outro vídeo aí. Mostrando uma parada que eu fiz. Beleza? Vai ter um por dentro da garagem com ela. É... Talvez lá no Opio. Ou... Aqui mesmo em casa. Eu trocando a pecinha ali. Vou ver. E... O maior projeto é esse. Tranquilo? Até mais galera. Valeu pelo... Estarem sempre acompanhando aí. Sempre... Dando aquela força. Abraço. E aí... E aí...